Vamos montar agora a seleção da Eurocopa, os 11 melhores jogadores e como a gente aqui do Eurofoot elegeu o Yamal como melhor jogador e melhor sub-21, eu já começo botando ele aqui na equipe, tranquilo? Além disso, a gente teve um sistema de votação também dentro do Eurofoot, eu, o Rafa, o Yuri e o Dani também votamos aí para escolher a seleção do campeonato, portanto hoje não vai ter debate entre mim e o Yuri, vai ser já uma seleção que a gente escolheu antes de entrar ao vivo, beleza? Mas o Yuri pode explicar, por exemplo, como que um goleiro que foi eliminado nas oitavas de final vai entrar na seleção do torneio, eu votei no Donnarumma, melhor goleiro da Eurocopa, mas eu fui voto vencido porque os outros três camaradas votaram no Mamar, Mamar gigante, eles estão votando aqui como o melhor goleiro da Yuri. É o Mamas, né? É o Mamas, não tem jeito. É o Mamas. Jogou só até as oitavas de final, mas como eu disse, deveria ter ganhado um adicional de insalubridade porque o cara estava ali na frente assim da defesa da Georgia tomando todos os tiros, todas as bolas, né? Aquele meme da criança dormindo na cama e um soldado assim tomando as facadas. Exatamente. O soldado é a defesa da Georgia, só que ela está virada para o outro lado da cama e o Mamar da Chiville está na cama tomando todos os tiros, tá ligado? Exatamente isso que aconteceu com o Mamar da Chiville, então... Até no jogo que a Georgia tomou uma bucha da Espanha, foi goleada, o Mamar da Chiville na Índia fez muitas defesas, então não tem jeito, né? Apesar do cara ter sido sumariamente espancado de todos os lados. E assim, especialmente levando em conta que você olha, por exemplo, o Pico, foi. Fez uma baita e eu? Não fez. Porque a Inglaterra, naquele estilo, nem joga e nem deixa ninguém jogar. O Nice Simon fez uma baita e eu? Não. Não fez. Muito pelo contrário. Os caras passavam do make-up da Espanha, todo mundo já começava a gritar, não deixa chutar, não deixa chutar. Porque se chutar é gol, então não tem jeito. Por exemplo, é totalmente oposto da Euro Passada, né? Em que a Campinha Itália tinha no seu goleiro o jogador mais decisivo ali. Lateral direita. Eu fui voto vencido, votei no Koundé e os outros três camaradas nossos aí votaram no Carvajal. Carvas, o famoso carvão da massa. Fez uma boa Euro. Teve até aquela expulsão que ele fez, mas foi até... Eu elogiei a expulsão dele, foi uma expulsão tática, inteligentíssima, né? Contra a Alemanha. E na final fez mais uma grande partida a ponto do jornalista do Ass. É do Ass ou do Marca? Não sei, agora fiquei na dúvida. Talvez seja do Ass. Dizer que Carvajal bola de ouro sem dúvida. Tá em boas mãos? Sem dúvida. Não. Mas na verdade eles estão fazendo agora a campanha pro Roderick, né? Não, não, não. Não é bola de ouro. Desculpa, desculpa, desculpa. A lateral direita da seleção do campeonato. Ah, tá. Não. A seleção do campeonato tá completamente em boas mãos, né? Carvajalzão aí da massa. Mas a lateral direita do mundo disparado nessa temporada. Tá de seleção da Champions, seleção da Euro. Até tomou uma pelo time, né? Ali nas partes de final. Quando ele tentou assassinar o Jamal Muziala e acabou sendo expulso pra matar um contra-ataque ali perigoso. E fez mais uma boa final. Então, tem jeito. Carvajal. Na lateral esquerda, cara, a gente teve o Kadioglu da Turquia, que recebeu meu voto antes da final, né? A gente tava decidindo já. Porque acho que foi uma grande revelação do torneio aí. O lateral queria muitas chances. Foi um dos que mais criou chances aí na competição, em termos de defensores. Mas o Cucureia, cara, calou a boca de todo mundo, né? Calou a boca do Gary Neville, a minha, a sua, a vossa, a nossa. Fez uma grande Eurocopa e ainda não só fez uma grande final, como deu passe pro gol do título. É impossível não colocar o Cucureia aqui, né? Até eu mudei meu voto, tirei do Kadioglu, botei no Cuco. É, o Cureica ainda por cima, na semifinal, e na final teve que jogar sendo vaiado pelos alemães ali, né? E mesmo assim, desempenhou muito bem. Foi decisivo na final. A parte ofensiva dele não é tão boa quanto a do Grimaldo, mas em compensação ele foi um jogador bastante equilibrado, então... Na zaga, a gente teve um voto vencido no Gary. Acabou tendo um voto meu aí, que foi o voto vencido. E o restante aí foi um voto em unísono, né? Completamente consenso que o Salibar entra na zaga da seleção da Euro 2024. E ao lado dele, também quase como consenso, entrou o Peposo da massa. Tá de bom tamanho essa zaga aí? Não passa nada, hein? Passa nada. Pepa 1? Tá, tá, né? Os dois ali, inclusive no jogo entre França e Portugal, os dois foram muito bem. Tiveram um papel crucial no fato do jogo ter sido 0x0, né? Só que tu tem que inverter, né? Porque o Salibar é canhoto e o Pepa é destro. A gente tá sendo leigo. A gente tá sendo complicado, viu? Lidar aqui com você. Mas tá bom, vou deixar passar dessa vez. Eu até verifiquei aqui pra não falar besteira, mas o Salibar é destro, pô. Aí eu fui pego no pulo. É que ele pode jogar do lado esquerdo da zaga, né? O Pamecano jogava na direita ali. Meio-campistas! Cara, vou te falar que eu sou no meio-campo, tá? Quase que com consenso entrou Dani Olmo na meiuca aqui de camisa 10, beleza? Entrou o nosso querido Fabián Ruiz no meio também. Já na questão da volância ali teve uma dúvida. Porque o nosso querido Rodri teve dois votos, meu e do Yuri, inclusive. Só que também tivemos dois votos no Kantê. Então como é que a gente vai fazer esse desempate? Teve um voto no Rice, mas ninguém liga. Vocês sabem quem é que votou no Rice, né? Aí joga no chat, né? A voz do povo é a voz do Eurofoot. E lá na frente, né, cara? Teve mais uma dúvida. Primeiramente, o Yamal entrou na ponta direita. Eleito pelo Eurofoot aí, melhor jogador da Eurocopa, né? Na outra ponta também, acho que não tem muito debate. Entrou o Nico Williams, que fez uma Eurocopa maravilhosa. Grande participação dele, inclusive, na final. E sobrou uma vaga no ataque e aí, Yuri. Aconteceu mais um momento de indecisão. Yuri e Dani votarem no Gakipão da Massa. Botaram um holandês ali. Achando que ninguém ia ver. Enquanto eu e o Rafa voltamos no Mikautazzi. Beleza? Da Geórgia. O que tu acha disso? Cara, eu acho que o Gakipo foi melhor. Porque, assim, primeiro, ele conseguiu chegar até a semifinal. Ele jogou bem em quase todos os jogos. Até o jogo ali que ele não foi bem, né? Contra a Turquia. A maior parte do tempo ali ele tava meio mal. Mas ainda assim conseguiu ser decisivo, né? No gol contra. Eu acho que foi muito mais sentido aí o Gakipo tá nessa seleção. O que não dá é ser só espanhão, né, meu irmão? A seleção da La Liga... Rodri com 50% dos votos na votação. Fizemos ao vivasso aqui. Ganhou do canteiro que ficou com 49. Mas tava pau a pau. Tava assim, voto a voto. E o Rodri acabou entrando na nossa seleção do campeonato. Infelizmente, o YouTube, ele cai no Premier League Merchant, né? Tem jeito. O jogador da Premier League, ele automaticamente passa. Tá, enquanto a gente decide aí o atacante, eu vou colocando aqui o treinador. Que também foi eleito aí por unanimidade pelo Eurofuts. É o... Como o Luiz De La Fuente, o famoso guardióculos, né? Já está ali, bela fotenha. E na votação que a gente fez ao vivo aqui, o nosso querido Gakipão de la Massa. Que é o segundo jogador representando as padarias aí, né? Depois do Pepão, agora o Gakipão também. Nossa, essa eu fiquei orgulhoso, cara. Boa demais, hein? Boa demais. O Gakipão entra aqui numa posição que não é a dele, né? Ele jogou de ponto esquerda a Eurocopa inteirinha. Mas a gente coloca ele aqui como atacante. E esta, então, é a nossa seleção da Eurocopa. Saiu a seleção oficial? Já não saiu, né? Acho que não. Infelizmente, a gente tem que improvisar um ponto, já que todos os centroavantes da Eurocopa peidaram na farofa, jogaram um balcita nenhum. Um pior do que o outro. Bizarro, né, cara? É extremo. A nova era do futebol. A nova era do futebol aí, em que os centroavantes não jogam nada. Pois é. Isso porque o Weghorst era banco, né? Se ele fosse titular, meus amigos, ia ser pra quebrar o recorde do Platini pra cima. Eu colocaria o Weghorst aí. Não, o Weghorst e o Basdost junto. Botaria os dois. Ainda é desaposentadoria. Aí tu desenterrou, hein? Desaposentava. Ainda desaposentava o Peter Kraut, botava os três juntos. Cara, ninguém nunca tentou isso, velho. Três atacantes de dois metros. Eu não quero saber se o cara é bom. Quero saber se o cara sobe de cabeça. Três de dois metros e cruza, cruza, cruza. Imagina essa seleção da Espanha com a Duris ali no meio. Lembra do Duris? O Duris era bom, pô. Tava calhando? Cabeceável pra cara. O Duris era bom, cara. Meteu igual a roda pelo Bilbao. Exatamente. Se o Duris fosse de hoje no lugar do Morata, a Espanha tinha vencido a ser o mais facilitado ainda. Com o Duris teria sido muito mais moles. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.